Eita que hoje a noite é de muita ação. Hoje tem filme, viu? Filme Contagem Regressiva no Cine Espetacular. O policial Ray, por conta do seu estilo arrojado e arriscado de agir profissionalmente, é suspenso quando um psicopata sequestra uma criança russa e a faz de isca para a polícia. Ray ignora suas punições e dá largada numa corrida contra o tempo para poder localizar a criança, achar o paradeiro do garoto. Não perca. Jogo de Morte é inédito e é hoje, 11 e 15 da noite, no Cine Espetacular. Fica ligado na programação do SBT, tá bom? Olha só, gente, em Manaus, um professor de jiu-jitsu e luta livre, é essa matéria que tu quer que eu chame agora, Flávia? Tu quer que eu vá lá para Três Elefantes? Fala comigo, Flávia. É para chamar agora a matéria ou tu quer que eu vá? Vamos lá, então, bota para mim aqui. Olha só, um professor de jiu-jitsu e luta livre dedica parte do seu tempo, do tempo dele, para ensinar as artes marciais às crianças sem custo nenhum, só pelo amor mesmo de dividir o conhecimento da luta com esses pequenos. Dois dos alunos dele já estão se destacando. Vamos ver. Eles são os irmãos Biazi. Isabela tem 9 anos e Marcos tem 13. Já medalharam competições importantes aqui no Amazonas. Uma delas foi o Mundial de Abu Dhabi. Os pequenos fazem parte de um projeto social iniciado em 2017 por uma escola na Zona Leste de Manaus. Hoje o projeto é coordenado exclusivamente pelo professor Dionis. Sem custo algum, qualquer criança pode participar. Graças a Deus é um trabalho gratificante. Aqui eles não pagam, entendeu? Então, assim, o pagamento que eu tenho deles é eles serem bons alunos, é eles poderem respeitar o pai, a mãe, é eles poderem estar lutando, é ele estar feliz. Marcos e Isabela são resultados desse trabalho. Comecei a treinar, eu era mais viciado em bola. Aí, assim, quando a pessoa me chama para treinar, aí eu comecei a pegar mania e parei de jogar bola. Aí eu fui pegando, pegando, fui graduado e comecei a ganhar campeonato. Algumas eu ficava só em prato. Algumas eu perdi, porque não ganhava medalha. Aí comecei a treinar, treinar bem, assim, comecei a ganhar medalha de ouro. Foi as três últimas campeonatos que eu consegui ganhar. Até então, assim, eu tô melhorando nos treinos. Vai ter a Júlia e Cabo agora, que vai ser dia 20 de outubro agora. Eu comecei assistindo muito MMA, essas coisas. Foi quando o papai assistia muito esses negócios, eu comecei a gostar. Aí teve um projeto do segundo tempo da professora Thalita, aí eu vim para cá, eu jogava bola, mas aí até que o professor Jones veio, entrou. Aí eu comecei a treinar Jiu-Jitsu e aí eu gosto, eu gosto agora. Orgulho para a família. Ela entrou no balé, mas aí ela não foi muito pelo balé, né? Aí ele também entrou no futebol. Aí quando eles começaram a pegar o gol de Jiu-Jitsu, aí eu disse, não mãe, a gente quer ir para o Jiu-Jitsu. Aí eu disse, tá, vamos lá. Aí desde aí começou, né? É o orgulho da família, Deus o livre. Assim, eu agradeço muito a Deus, né? Porque é uma bênção, é uma honra, né? De eles estarem vegetais na rua, eles estão aqui fazendo um esporte, é na quadra do colégio. O projeto, criado com o intuito de tirar as crianças das ruas, precisa de patrocinadores para apostar no sonho dessas crianças. Como a gente não tem o apoio, né? Então assim, a gente procura de qualquer forma poder estar ajudando eles. Eu faço trufa, a gente vende trufa, a gente faz rifa. E é desse jeito que a gente vai apagando os campeonatos deles. Gente, deixa eu chamar para você que está aí do outro lado, porque olha, a noite hoje é de muita ação e tem contagem regressiva no cine espetacular. O policial Ray, por conta do seu estilo arrojado e arriscado de agir profissionalmente, foi suspenso. Quando um psicopata sequestra uma criança russa e a faz de isca para a polícia, Ray ignora as punições e dá largada a uma corrida contra o tempo para poder localizar o paradeiro do garoto. Dá uma olhada aí. Você tem que entregar o distintivo e a arma. Se a polícia for, o menino morre. Deixa eu pegar o cara que eu acho menino. Eu tenho que tentar salvar uma vida em menos de seis horas. Viu aí? Não perca tempo, não perca. Jogo de Morte é inédito e é hoje, às 11h15 da noite, no Cine Espetacular. Fica ligado. Agora em Manaus, 12 horas e 41 minutos, a gente vai lá para Três Elefantes, importadora Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem. Geane, um grande beijo. Você pode encontrar Três Elefantes em três endereços, Manoa, Centro e Vieira Alves. E a ganhadora ou o ganhador está na linha. Se disser a frase correta, vai levar para casa o kit da importadora Três Elefantes. Atenção. Alô? Importadora Três Elefantes, importadora Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem. Acertou! Ganhou! Quem está falando? A Lealha, já falei para a filha. Ralyane, do Lírio do Vale. Ralyane, vem buscar amanhã comigo aqui, tá bom? Fala com a nossa produção. Tá bom. Ralyane? É a mãe do Valentim. Hã? O Hugo. O Hugo Valentim. Ah, é a mãe do Hugo Valentim? Sim. Ah, eu conheço o Hugo Valentim. Traz o Hugo Valentim junto. E baixa o volume do seu televisor aí, Ralyane. Tá bom. Conheço. Ralyane já é, ó, conhecida aqui no Agora. Assiste o Agora sempre, né, Ralyane? Isso. Obrigada pela audiência, viu? Tá bom. Melhor para mim retorno que a chuva está tocando aqui, ó. Chuva está quebrando a cidade. Chuva está caindo, está caindo forte. Você que tem do outro lado já mandou o seu vídeo para o Manaus do meu futuro, eu vou pedir os vídeos agora, que da outra vez eu chamei para você mandar o seu vídeo. Eu não chamei os nossos vídeos. Roda o vídeo aí. A Manaus do meu futuro é uma cidade com mais área de lazer e para a prática de esporte. Para fazer parte desse super trabalho que a gente está desenvolvendo, com entrevistas, com matérias especiais, com um monte de gente dando as caras aqui na nossa tela da TV em Tempo, é muito fácil. Pega seu celular, faz um vídeo com o celular deitado e você que está aí do outro lado vai mandar ali o vídeo dizendo assim, eu sou fulano do bairro tal e a Manaus que eu quero para o meu futuro é uma Manaus com mais educação, com mais saúde, com mais segurança, com transporte público eficiente. Fica à vontade que você vai aparecer aqui na tela da nossa TV em Tempo, na tela do seu televisor, tá bom? Então você que está aí do outro lado, fica esperto e manda para a gente com a hashtag Manaus do meu futuro. Quero mandar um beijo, quero mandar um beijo especialíssimo para o Seu João, Seu João que eu encontrei ontem, Seu João encontrei ontem, Seu João desci lá as escadas, estava lá no Amazonas da Sorte, desci as escadas, Seu João disse assim, seu fã, Seu João, que carinho enorme esse seu, hein? Um beijo, um beijo muito especial para o Seu João, Seu João que é de um carinho ímpar, estava com o filho dele lá, Seu João muito obrigada pelo prestígio, muito obrigada pela simpatia, muito obrigada por assistir o programa sempre e estar todos os dias aqui assistindo o programa agora aqui na TV em Tempo e assiste também o Amazonas da Sorte aqui na TV em Tempo. Um beijo, como é que é o nome dele, do outro beijo? Como é que é o nome do beijo do Daxei? Diz aí para mim, quero mandar um beijo também para o Seu Sandoval, que é o avô Daxei. Um grande beijo para o Seu Sandoval, está fazendo aniversário hoje. Parabéns, parabéns, hoje é o seu dia, que dia mais feliz, parabéns para o Seu Sandoval, que está fazendo aniversário hoje. E um grande beijo também para todos os professores que hoje comemoram mais um dia do professor. Um beijo, obrigada, viu gente, por abraçar essa profissão mal remunerada, com tanto amor e com tanto carinho, obrigada. Quero mandar um beijo também para a Sônia, do São Raimundo. Sônia, obrigada pela audiência, Sônia, nesse dia de hoje, obrigada por estar com a gente. A Maria Eduarda também, a Maria Eduarda também, quem mais? Amanhã tem Segredo do Cofre, nosso diretor mais uma vez vai dar 10 combinações para a gente e são mais 100 reais para você que está aí do outro lado. Amanhã também tem a Ed, Sabor Natural com receita nova para você que está aí do outro lado, né? Você quer que eu faça o quê, gente? Você quer que eu faça o segredo do Cofre que tem amanhã? Aqui, ó. É aqui que vai ter dinheiro amanhã, gente. Tá aqui, ó. 100 reais, papai. Tá aqui, ó. 100 reais, papai. 100 reais. O que é? Tá aqui, ó. 100 reais. É só você acertar. Amanhã eu entro de novo com esses 100 reais aqui dentro desse cofre, tá? Então fica ligado aí porque amanhã tem Ed, tem também agora premiado com a Ed, Sabor Natural com 2 Vale Almoço para você que liga para a gente. Tem muito de premiação para você que tem do outro lado, para você que acompanha o nosso programa da comunidade. E tem 100 reais, papai. Segredo do Cofre com 100 reais. Tem que acertar a combinação, o diretor vai mudar a combinação hoje. E vai dar para a gente mais 10 opções de combinação. Quem mais aí? Quem mais tá ligado com a gente? A Paulinha lá do Conjunto Beija-Flor. Paulinha do Conjunto Beija-Flor. Olha a Paulinha que é professora e hoje também comemora o aniversário dela. Paulinha, um grande beijo. Parabéns, Paulinha. Obrigada a todo mundo que ficou com a gente durante toda essa 1 hora e 45 minutos que o programa fica. E olha, manda vídeo para o nosso WhatsApp 993276649, tá? Manda vídeo para a gente poder fazer denúncia. E não se esqueça que o Willassi leva para você a denúncia. Um beijo, tchau. Até amanhã. Até amanhã.